Música Graças a Deus irmãos, hoje é dia 24 de dezembro de 2013 e atendendo a um certo pedido feito por muitas pessoas que escrevem pra mim via e-mail muitas pessoas tem dúvidas com relação ao conteúdo das nossas obras muitas pessoas me perguntam qual livro eu leio primeiro o que você me indica pra aprender mais sobre batalha espiritual o sobre cura e libertação o que você me indica pra aprender mais e conhecer mais dos meios que Deus utiliza pra fortalecer a sua fé, pra edificar a sua vida então ao longo de 15 anos no Ministério nós desenvolvemos vários seminários nós temos hoje 6 módulos de seminário seminário de batalha espiritual nível 1 que é o módulo básico de batalha espiritual o nível 2 que é o módulo avançado temos o seminário de cura e libertação com esteio bíblico mas também não descartando a importância da questão médica na coisa nem tudo é do diabo tem muitas coisas que são de natureza psicossomática e de natureza de doenças, inclusive doenças mentais que às vezes pela nossa falta de conhecimento podem ser confundidas com manifestações demoníacas ou influências demoníacas desenvolvemos também um seminário de missões ou seja, na tentativa de despertar o povo para o id e levar a evangelho a toda criatura desenvolvemos um seminário de escatologia onde é descortinado os principais elementos que vão emoldurar o cenário global que vão preparar as plataformas para a vinda do anticristo e desenvolvemos também um curso intensivo de batalha espiritual onde tem um escopo diferente dos seminários de batalha espiritual já citados anteriormente que vão na verdade seguir os preceitos de Cristo os três anos e meio do Ministério Público de Jesus a gente vai estar sumariando, condensando esses preceitos no seminário intensivo de batalha espiritual temos também o curso extensivo esse é composto de 14 semanas são 12 temas que são desenvolvidos 12 aulas e 3 horas de duração cada uma aí a 13ª aula é uma avaliação para o grupo e a 14ª semana, a 14ª aula então seria um momento de celebração, de formatura e tudo mais então esses cursos nós desenvolvemos para dividir com vocês aquilo que Deus tem nos dado pela graça e o privilégio de aprender e nesses 15 anos, além disso, nós desenvolvemos também vários livros para vocês terem uma ideia do volume é isso aqui isso aqui é um trabalho de 15 anos trabalho de 15 anos olha a grossura desses livros aqui e ainda está faltando nesse compêndio aqui está faltando ainda o material de escatologia falta o material intensivo de batalha espiritual falta o extensivo de batalha espiritual falta o livro Catedral das Sombras que já está com a BV está na parte de diagramação, revisão ano que vem provavelmente no segundo semestre de 2014 vai estar sendo lançado e também está faltando o Icarim que é a continuação de Quilaim então hoje eu vou apresentar rapidamente esse material para vocês para que vocês tenham uma ideia do conteúdo assim que quando você for fazer uma compra para sua edificação pessoal ou quando você quiser abençoar alguém com um presente e saber puxa eu sei sobre isso o que isso fala para que você não fique de achismo ah eu vim dizer que então a melhor pessoa para falar do filho é o pai e os livros, todo esse material de certa forma são filhos nossos foram gerados com muita adoração com muita consagração com muita pesquisa com muita privação com muitas noites de sono que não foram dormidas com muito joelho dobrado então há um preço para desenvolver essas obras e um preço que eu pago com alegria porque eu sei que isso está trazendo edificação para a sua vida então vou começar por aqui esse DVD agora relançado pela BV Books pela BV Filmes, melhor dizendo de Filho do Fogo a Guerreiro da Luz ele vai retratar o testemunho meu de vida então para quem assistiu Filho do Fogo quem viu, perdão quem leu o livro Filho do Fogo vai ter uma ideia sumariada aqui ou seja, é o Filho do Fogo narrado de maneira resumida resumida o conteúdo vai estar aqui eu ministrei num congresso falei nesse dia aproximadamente umas 5 mil pessoas e está aqui compilado a história de Filho do Fogo a história do meu testemunho é algo que hoje eu já não conto mais nas igrejas uma vez que já foi gravado e a BV Books, a BV Filmes aqui no caso faz um trabalho de excelência até eu quero aproveitar o ensejo para mostrar o interior o DVD é pintadinho vem com encarte ainda aqui junto que mostra outras obras a BV faz um trabalho com muito capricho com muita seriedade olha só que legal, que bem feito então isso para mim como escritor como autor remete uma grande alegria um grande prestígio material de qualidade e chegando até você a um preço justo com uma distribuição com excelência então tudo isso compilado remete a BV um grande mérito eu estou muito feliz em estar com a BV porque ela respeita o escritor respeita o autor isso é muito importante para a minha vida quem leu também O Filho do Fogo e quem assistiu esse DVD fica uma dica a mais o meu canal do YouTube tem mais de 100 filmes de curta duração alguns mais são mensagens de edificação para a sua vida mensagens gratuitas ou seja o objetivo desses vídeos que eu tenho postado no YouTube é para alcançar vidas esses vídeos atravessam oceanos atravessam continentes e chego em locais onde eu não posso chegar e se você leu Filho do Fogo e assistiu esse DVD vale a pena você assistir o making of do Filho do Fogo onde nós passeamos em alguns locais onde foram narrados os livros para você poder visualizar e contemplar melhor aquilo esse outro DVD é o de batalha espiritual nível 1 aqui nós vamos sumariar em poucas palavras vamos estar simplificando aqui é claro que um DVD ele é compactado o seminário de batalha espiritual ele tem aproximadamente 10 horas de duração 2 intervalos 10 horas de duração 2 intervalos esse DVD ele tem aproximadamente umas 3 horas e meia ainda é um resumo mas é o principal são os principais elementos esse DVD de batalha espiritual nível 1 é pautar no livro de Josué que vamos aprender então com Josué como combater o bom combate como conquistar as promessas que Deus nos deu lembrando que Josué estava debaixo da maldição pela linha doutrinar da maldição hereditária e Josué estava debaixo da maldição e ele transformou a maldição em bênção simplesmente aplicando o preceito de Cristo aqui no seminário de batalha espiritual nível 2 nós vamos então narrar a história do diabo e a sua influência na história é o módulo avançado de batalha espiritual vai ser falado sobre portais dimensionais espíritos territoriais mecanismos de magia antiga de magia contemporânea e principalmente é claro estabelecer os preceitos de Deus para que você possa combater toda essa influência negativa toda essa questão que hoje nos cerca e que prepara as plataformas para vir do Dante Cris vamos falar das pirâmides do Megálitos do Stonehenge dos círculos ingleses uma série de fenômenos aí tem âncora bíblica tem âncora científica e tem âncora teológica histórica inclusive então é importante pontuar isso vários filmes e ilustrações estão no interior do DVD para facilitar também o seu entendimento Boa Tarde Hospital nível 2 foi gravado ambos em Aparecida de Goiânia gravamos os dois juntos esse aqui de cura e libertação nós vamos mais ou menos ensinar a igreja os preceitos bíblicos para cura e libertação o que vai auxiliar nesse DVD é a leitura do livro Alerta Geral que a gente vai expor daqui a pouco assim como no DVD nível 1 e nível 2 eles vão ter livros de apoio que a gente vai estar apresentando em breve então esse seminário de cura e libertação ele te dá princípios de cura e libertação bíblicos sem descartar também as questões médicas vamos explorar a área médica a área clínica vamos aprender muito com Lucas Lucas foi médico ele separa o que é natural o que é espiritual vamos entender se Deus cura sempre será que Deus cura sempre? Deus não curou Eliseu Eliseu não morreu da doença que ele tinha então será que sempre Deus cura? temos que entender o tempo, modo e propósito de Deus e a gente vai entender através da explicação exposta nesse seminário tem aproximadamente duas horas e meia esse outro DVD de missões nós estamos resgatando procurando reacender uma chama que está morrendo na nossa nação há muito tempo atrás a gente falava de missões Brasil ia ser um celeiro de missões celeiro de missionários e essa chama se apagou lamentavelmente se apagou e hoje a gente está aqui na tentativa de reacender essa chama de despertar novamente esse mover missionário da nossa nação gente, ore pelos missionários invista nos missionários dê apoio à carga missionária e fica um conselho particular meu quer abençoar um missionário manda direta oferta para ele eu não posso generalizar mas eu tenho visto que muitas instituições que tem a bandeira de missões não repassa aquilo que você entrega para o missionário tem muito desvio por aí então eu procuro agir dessa maneira eu mando direto para o missionário eu fico mais em paz assim então está aqui seminário de missões também com aproximadamente três horas duas horas e meia de duração foi gravado na igreja bíblica de Cristo o pastor James um grande amigo meu nesse seminário tivemos a Laura o privilégio de estar recebendo o pastor Zit pai do Zit que foi usado por Deus para me libertar do cativeiro na terra então foi uma Laura que eu tenho um breve testemunho dele para edificar a sua vida esse DVD não está sendo comercializado pela BV e nem provavelmente não será de vez em quando quando eu tenho dinheiro para isso eu duplico ele e vendo a um preço acessível nos nossos seminários é uma mensagem que eu trouxe aqui chamado mensageiros da luz transformando vidas a gente vai falar um pouco das estratégias para você transformar vidas estratégias que tem dado resultado para você alcançar os perdidos para libertar os cativos para consolar os que choram um DVD de aproximadamente duas horas tem filmes tem imagens para ilustrar então sempre que possível sempre que eu tiver uma provisão financeira eu mando duplicar um pouco eles e vendo nos seminários provavelmente no dia 18 de janeiro se Deus me der os recursos eu vou ter alguns desses para estar comercializando e vendendo para você para abençoar a sua vida Deus abençoe então daí vamos para os livros Filho do Fogo esse livro já foi lançado há mais de 12 anos e ele continua tendo uma venda linear é um fenômeno da literatura nacional muitos autores comentam isso comigo editora comentam isso comigo porque os livros eles tem uma sazonalidade ele vai crescendo tem um platô depois ele cai aconteceu com o Harry Potter aconteceu com a série Crepúsculo e o Filho do Fogo não ele tem mantido uma venda linear e tem continuando a alcançar vidas por todo mundo Filho do Fogo quando eu escrevia era para ser um livro só só que aí viraram dois livros teve que dividir para facilitar o custo dele você comprar um livro dessa grossura vai ficar muito caro e se a pessoa olha poxa vida que livro grosso tem preguiça de ler então nós dividimos em dois volumes Filho do Fogo volume 1 e Filho do Fogo volume 2 mas fazem parte da mesma história uma é continuação do outro aqui é o meu testemunho detalhado evidente que para contar tudo eu precisaria de muitos outros livros então é um testemunho detalhado mas ainda assim resumido foi citado aqui o que há de mais importante faço ali um passeio pela minha infância adolescência como eu entrei no satanismo o que eu vi lá dentro quais estratégias que o diabo acabou me ensinando e que depois a gente descortinou para a igreja e como foi a minha conversão como é que Jesus me levou aos pés da cruz então o Filho do Fogo é um presente que eu indicaria para quem não é convertido os convertidos fortalecem a sua fé os desviados voltam para o caminho mas aqueles que não são convertidos são despertados a querer conhecer mais desse Deus que transforma que muda então está aqui o Filho do Fogo apresentado brevemente a vocês continuação do Filho do Fogo Guerreiros da Luz volume 1 e volume 2 Filho do Fogo mostra o meu testemunho Guerreiros da Luz vai mostrar o nosso treinamento o nosso preparo para o campo chamado missionário então eu recebi um chamado de Deus Deus me deu a graça de contemplar um anjo do Senhor que me apontou o púlpito disse que estava chegando o tempo mas aquilo demanda um preparo foram 4 anos de preparo para iniciar o ministério não foi da noite para o dia não e nesse período então nos dois primeiros anos nesse período de treinamento nesses 4 anos de treinamento foram relatados esses livros esse livro então relata 4 anos de treinamento o Filho do Fogo ele vai estar reportando ali aproximando toda a minha infância até os 25 anos que é a minha conversão toda a minha infância há 25 anos aqui são 4 anos de treinamento de preparo para exercer o ministério o que nós aprendemos como foi a minha libertação como iniciar as percebições do satanismo quais as estratégias que Deus nos deu para escapar dessas percebições nos manter ilesos caímos erramos e eu fiz questão de descrever na narrativa os nossos erros as nossas falhas porque a Bíblia faz isso ela conta as falhas e os feitos dos homens de Deus eu poderia filtrar e publicar só o meu acerto mas aí seria hipócrita seria falso com você não seria leal com você então a gente tem procurado colocar aqui sim os nossos erros para que você aprenda com os nossos erros e lembrar que nós estamos sujeitos a queda a questão é que você faz depois guerreiros da luz continuação de Filho do Fogo continua a história fecha a trilogia com voz do que clama no deserto volume 1 e volume 2 aqui está contando os dois primeiros anos do nosso ministério eu também coloco aqui algumas coisas que nós passamos os bastidores da igreja entramos em contato com a igreja ferida com a igreja contaminada e o que Deus nos mostrou como estratégia para atuar nesse cenário gente como é difícil você lançar sementes dentro da igreja como é difícil você falar para crentes que muitas vezes não tem Cristo como é difícil evangelizar um cenário onde todo mundo acha que sabe tudo e se você acha que sabe tudo você não pode aprender nada então esse livro aqui Vozes Clamam no Deserto é um despertar para a sua vida que Deus levante mais voz dessas nações a clamar nesse deserto e a preparar a volta gloriosa de Jesus tem bastante informação aqui bastante estratégia para a sua vida vai te ensinar a atravessar desertos vai te capacitar a suportar a fornalha vai te dar estratégias para você atravessar os momentos de vale da sua vida são momentos de vale que são narrados aqui são momentos de grande perseguição que a gente teve mas Deus nos honrou e nos permitiu escrever esse livro Vozes Clamam no Deserto é continuação de Guerreiros da Luz então a trilogia Filho do Fogo Guerreiros da Luz Vozes Clamam no Deserto vai ser coroada com o Catedral das Sombras que ainda está sendo diagramado com a apelitoria a gente vai contar o que aconteceu com esses personagens vamos aprender com os erros vamos aprender com os acertos desses personagens aqueles que caíram e que levantaram vamos aprender essa humildade então o Catedral das Sombras vai pontuar vai finalizar essa trilogia outro livro Táticas de Guerra quer aprender preceitos básicos da batalha espiritual quer afiar a sua espada esse livro vai poder te ensinar esses princípios o Táticas de Guerra ele é um livro complementar a quem assistiu o DVD do Seminário de Batalha Espiritual nível 1 então o Táticas de Guerra complementa os estudos vai falar sobre unção com óleo sobre jejum sobre estratégias de combate sobre oração sobre vida com Deus vai dar estratégias para você combater o bom combate simplificado aqui então Táticas de Guerra Táticas de Guerra Ah, lembrando detalhe que eu tinha esquecido Voz que Clamam no Deserto foi laureado com o Prêmio Areté viu o Prêmio Areté nós somos muito prestigiados com esse prêmio quero dividir também esse troféu com cada um de vocês aí Rastros do Oculto esse livro aqui ele serve de apoio ao Seminário de Batalha Espiritual nível 2 nível 2 o livro Rastros do Oculto ele também vai contar de forma mais detalhada a história do diabo a sua influência na história as crencas essas antigas os sumérios os acados mesopotâmicos os babilônios esses rituais antigos dos druidas dos sacerdotes celtas druidas do livro dos grimores e tantas outras coisas ali que fazem parte da história que é importante você conhecer e depois a gente faz uma alusão isso qual o desdobramento disso para o mundo espiritual então o Rastros do Oculto é um livro que tem sido usado em muitas faculdades teológicas para estudantes que estão fazendo a cadeira de seitas e heresias para conhecer como funcionam essas seitas e quais são as heresias que elas se manifestam Rastros do Oculto então é um livro que vai ajudar bastante a sua vida e foi escrito em 77 dias foi um tempo recorde Deus deu uma inspiração não dormia mais gente escrevi 24 horas ali mas demandou muita pesquisa muito trabalho muita oração muita consagração para poder trazer esse presente esse conhecimento para vocês então está aqui Rastros do Oculto ele vai ser complementado então que o Seminário Batalha está ao nível 2 livro de missões vai te dar estratégias para alcançar os perdidos como é que você evangeliza um muçulmano um indiano um budista como é que vamos conhecer um pouco das culturas a magia negra até que ponto que ela funciona como é que funciona o ritual de voodoo haitiano a história do zumbi de fato existe então nós vamos falar sobre esses temas e sempre ancorados na palavra falando sobre a translação falando sobre as estratégias de Deus para alcançar as vidas como Paulo fez me fiz os judeus para com os judeus para alcançar os judeus me fiz fraco para com os fracos para alcançar os fracos e isso fiz por amor a Cristo então essas estratégias que a gente vai aprendendo com Deus Deus se fez homem para tocar no homem para alcançar o homem então são estratégias de evangelismo que vão ensinar a alcançar mais vidas para Jesus e também vai ser base de apoio para o seminário de missões assistiu o seminário de missões leu o livro você vai ter uma formação poderosa nas suas mãos o livro de missões alerta geral esse livro vai falar sobre cura e libertação mas tem a base médica também minha esposa é médica auxiliou na parte da formação clínica e médica do livro que a gente expõe é importante lembrar que o nosso cérebro também é um órgão do corpo e ele pode ficar doente e a gente tem dificuldade de entender que o ser humano o crente fica doente no cérebro então em esquizofrenia você pode ouvir vozes existem muitas doenças psiquiátricas que podem ser confundidas com manifestações demoníacas ou influências demoníacas o livro então vai ter o objetivo de dar a você ferramentas para fazer essa separação o que é alma o que é espírito o que vem de Deus o que não vem de Deus o que é espiritual e o que não é então esse livro vai te ensinar esse caminho vai falar bastante sobre cura e libertação procuramos esgotar esse tema de uma maneira mais sábia sempre com fundamento na palavra mas não menosprezando o conhecimento médico que também é importante que todos vocês têm então a gente está dando um sumário aqui explica um pouco inclusive dessa parte clínica então alerta geral e por fim o livro Quilain foi o livro mais recente que eu escrevi esse aqui você vê um lançamento total pela BV os outros a BV relançou relançou então ela mudou a capa aos poucos está melhorando ali a diagramação vai fazendo revisão mas esse aqui totalmente editado pela BV você veja o carinho tem orelha o livro tem ali até uma fotinho minha tem uma mini biografia a respeito ali do Daniel Mastral no livro na contracapa também tem aqui um resuminho da história do que vem falar a história do livro então é um romance de ficção e para escrever esse livro eu li cerca de 60 livros para saber eu tenho um medidor do que é um best-seller o que o povo gosta a intenção minha é alcançar esse público secular alcançar esse público secular e alcançando esse público secular eu quero deixar para eles uma semente de Deus eu quero levar eles a uma reflexão profunda a respeito do Criador de todas as coisas então é um livro de ficção mas é claro que tem muitos elementos para quem tem o Espírito Santo vai entender muita coisa que está nesse livro vai entender vai ler além da letra vai perceber muitas verdades que foram colocadas aqui como eu estou com essa blindagem aqui de ficção que é um livro de ficção eu posso entrar com muitos aspectos espirituais que remetem a verdade espiritual mas quem tem o Espírito Santo vai entender quem não tem vai ler o livro vai achar uma literatura interessante é divertido é engraçado vai fazer com que você medite vai fazer com que você chore mais ou menos como nos nossos seminários nos nossos seminários a gente tem essa essa unção que Deus nos deu então você participou de um seminário você vai rir você chora você se quebranta você é curado você é transformado você é fortalecido há um repulisso ali ou seja desperta sentimentos e o livro que a gente tem escrito que Deus é incapacitado a escrever procura atingir esse mesmo escopo ou seja despertar sentimentos na sua vida despertar sentimentos talvez adormecidos do amor da fé da esperança sentimentos que vão te levar às lágrimas sentimentos de alegria que vão te levar ao sorriso que talvez fazia tempo que você não ria o livro tem que te divertir também mas acima de tudo tem que te levar a profundas reflexões a respeito do mover de Deus e do propósito da sua vida aqui na terra qual o propósito por que você está aqui por que Deus te trouxe aqui por que você nasceu então Kilaim ele tem essa apresentação para fazer com que o leitor chegue a essas reflexões profundas eu não escrevo um livro pensando em fazer dele um best seller eu escrevo um livro para despertar sensações do seu coração para despertar emoções na sua vida para trazer entretenimento para trazer alegria e para trazer conhecimento esse conhecimento vai despertar a sua fé vai despertar o seu amor é essa a maior prêmio a maior dádiva que eu posso receber a maior paga que eu posso receber dos livros então Kilaim saiu um livro grossão vou ver quantas páginas deu esse livro aqui que eu não me lembro eu sei que quando eu escrevi esse livro no Word no Word deu 400 páginas ele diagramado você vê que é uma diagramação bonita uma diagramação limpa você não tem que rasgar o livro para ler o livro uma diagramação bonita ele deu aqui 524 páginas 524 páginas um livrinho grossinho mas você vai ler rapidinho porque é uma história muito interessante eu tenho só recebido o feedback positivo de quem tem lido e fico muito prestigiado com isso quero agradecer o carinho de todos vocês estou escrevendo a continuação que vai se chamar Icarim Kilaim significa mistura de raças Icarim princípio de fé então escrevendo agora Icarim águas claras continuação de Kilaim águas turvas e provavelmente também no ano que vem esse livro no segundo semestre deve estar pronto deve estar nas prateleiras acho que vai ficar mais grosso que esse estou escrevendo bastante mas é um livro que vai te levar você a uma intimidade com o Criador que talvez palavras não possam expressar mas te garanto querido vai valer a pena espera então eu quis apresentar esse material eu quis apresentar parte desse nosso trabalho para vocês e aproveitar também e seja para convidá-los a assistir nossos vídeos na internet convidá-los a acessar o nosso site danielmastral danielmastral.com.br danielmastral.com.br e que você também venha fazer parte dos nossos cursos que a gente tem ministrado na base dos seminários que a gente tem ministrado pelo Brasil mas claro concentrando mais na base e fica aqui também queridos meu agradecimento mais uma vez a vocês que Deus te abençoe e te guarde